Música Há cerca de 18 anos o projeto das barraginhas atravessou os portões da Embrapa de Sete Lagoas e foi ser colocado em prática na zona rural do município. Na época foram construídas 960 barraginhas em 60 propriedades rurais do Vale do Ribeirão Paiol. Esta é uma delas, onde foram construídas 48 bacias como esta aqui, que até hoje tem a sua utilidade. A água da chuva armazenada infiltra devagar no solo e vai para o lençol freático, mesmo no meio do cerrado, num solo seco e pedregoso e em período de pouca chuva, a natureza comemora esta preciosidade. É interessante, eu vim cá 10 dias atrás, 15 dias, fotografar a região aqui, encontrei todas as barraginhas secas. E hoje a gente volta aqui com vocês para esta filmagem e encontramos ela aqui pelo meio, meiada de água. Provou que choveu. Isto aqui para nós é o nosso pluviômetro. Por aqui a gente vê que foi uma chuva boa. Isso prova também que este sistema funciona no sentido de fazer com que a água infiltre devagar no lençol freático e não escorra. Justamente. Ele está mostrando aqui perfeitamente que tudo que cair é capturado. A propriedade é um exemplo dos benefícios que técnicas simples de engenharia podem trazer. Numa área de 250 hectares, seu João Roberto cria gado de leite, atividade que demanda grande consumo de água. O produtor conta que antes das barraginhas, ela vinha de um córrego abaixo da fazenda. Mas tinha que ser bombeada e era só dor de cabeça. E nós toda a vida tivemos problema de água, porque tinha a roda d'água, carneiro. A roda d'água está ali encostada, eu posso mostrar para vocês. Você entendeu? Tiramos a roda d'água, não precisamos dela mais. Fez acho que oito, seis ou oito barraginhas lá em cima para nós. E essa água continuou só aumentando, aumentando, aumentando. Não deu enchente mais no córrego, hein? Porque as minas lá em cima, as barraginhas seguram, né? Atualmente a água chega por gravidade na parte mais baixa da propriedade, transportada por mangueiras. Abastece o curral, as casas e chega em abundância, limpinha, fria e gostosa. A gente bebe sem susto. Ele cita também o caso de uma nascente que conhece desde criança. Eu lembro, se for tirando madeira, limpa aqui, limpa ali, ela começou a secar. Secar e passou muitos anos secando. Todo ano, quando andava numa época dessa, já não tinha água mais no córrego. Eu falei, ô gente, mas não é possível uma água boa dessa, cabana e tal. Aí, Deus ajudou. A gente foi segurando as árvores. Fechamos, foi cortando os acessos de criação nela. Você entendeu? Ela hoje é difícil até para a gente. Depois, o Luciano veio com essas barradinhas. Completou. Hoje ela tem água. Hoje ela tem água. Está lá uma beleza. Água suficiente para manter cheinho este lago, onde é feita a criação de peixes. Aproveitamos ela aí, põe uns peixinhos aí para distrair, brincar aí. Mas isso não abaixa nem nada. Isso é normal. Fica desse jeito. Seca e verde. Aquela água cai ali dia e noite. Por gravidade. Por gravidade. Não tem bomba, não tem nada. Eu estou enlouquecido aqui na beira desse lago aqui. Nós fizemos isso aqui há oito anos atrás com os estagiários da Faculdade de Agronomia de Belo Horizonte, FEAD. E eu, aqui na beira dele, por isso que a gente ainda não chutou o balde. Eu estou com esse projeto há mais de 20 anos. Não chutei o balde ainda porque nem joguei a toalha. Porque toda vez que eu encontro uma situação dessa aqui, a energia volta toda, o oxigênio volta total. Um exemplo de como a parceria entre a engenharia e a comunidade pode melhorar o meio ambiente e a vida das pessoas. Robertinho, uma alegria tremenda estar aqui com o senhor da beira desse laguinho aqui. E nós vamos fazer o outro lado. Nós vamos fazer o outro lado. E nós vamos fazer o outro lado.